Bora começar a semana de olho no Bitcoin, que está indo buscar uma região de Fibonacci importantíssima, pessoal. Eu venho esperado por esse momento aqui há mais de três meses, eu quero ter certeza que vocês estejam atentos aqui agora no curto prazo. E a gente vai olhar também aqui no gráfico mais de curto prazo também o que a gente pode esperar do Bitcoin, que foi buscar o meu alvo na região de 50 mil dólares, eu comentei para vocês na sexta-feira sobre isso, e vou revelar para vocês aqui também nesse vídeo qual é o próximo alvo que eu estou de olho para o Bitcoin. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no Price Action Bitcoin, mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui sobre análise do Bitcoin. E também, pessoal, participe aqui, convida todos aqui que estão acompanhando o canal, participem do grupo do Telegram e também do canal de alertas. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário desse vídeo. Então, são mais de 10 mil pessoas aqui, 10 mil membros aqui no canal hoje em dia. Vale muito a pena aqui. O pessoal está sempre colocando ideias aqui de altcoins, que estão operando. Então, participe aqui, você vai ficar por dentro do que está acontecendo no mercado, porque o pessoal está 24 horas aqui comentando no grupo. Vale muito a pena. Então, pessoal, vamos olhar aqui no curto prazo o que eu estou de olho para o Bitcoin. Médio prazo, na verdade. Então, primeira questão, pessoal, aqui no Terminal da Tânia, mostrando para vocês que o Bitcoin está aqui agora, nessa região de retração Fibonacci, que a gente está pegando esse pullback aqui do Bitcoin, que ele está fazendo aqui agora. Essa região de 0,68, o Bitcoin está indo buscar essa região de 0,68 aqui agora. Então, esse aqui é um nível muito importante, pessoal. Estou esperando aqui por esse momento há mais de três meses. Então, o pessoal sabe que eu estou comentando sobre isso aqui. Eu estava esperando esse respiro do Bitcoin. Então, aconteceu. E aqui agora, esse é o momento aqui de definição para o Bitcoin. Porque se a gente não romper essa região de 0,68, não conseguir ficar acima da região de 51 mil dólares, pessoal, a gente pode fazer aqui o famoso Dead Cat Bounce. Isso aqui está aberto aqui ainda. A gente teve uma queda do preço. Teve essa queda aqui do preço. Se a gente não conseguir ficar acima dessa região aqui, a gente pode fazer um fundo mais abaixo. Então, isso aqui está aberto ainda para o Bitcoin. Então, pessoal, trading aqui é ficar preparado para todos os cenários. Aqui, eu quero mostrar para vocês que essa aqui é a região de 51 mil dólares e vai ser uma região muito importante a gente ficar atento. A gente tem que romper essa região, conseguir ficar acima aqui agora para buscar aqui o próximo alvo para o Bitcoin, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que não é esse alvo aqui de 57 mil. Eu tenho um alvo aqui antes disso aqui que eu quero mostrar para vocês, que é também um alvo de Fibonacci aqui, dessa subida toda. Mas isso aqui é um nível muito importante. Fiquem atentos aqui nessa região de 51 mil, porque se a gente for rejeitado aqui, pessoal, e perder essa região dos 46 mil e 800, a coisa pode ficar feia para o Bitcoin. Então, isso aqui está aberto aqui ainda e também vai depender muito dos mercados tradicionais, das P500, do índice do dólar. Então, não tem nada a ganhar para o Bitcoin. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou aqui com uma expectativa boa, estou otimista com o Bitcoin, mas eu vou ficar aqui mais otimista, mais confiante com o Bitcoin a gente romper na região dos 51 mil dólares. Então, pessoal, vamos entrar aqui no curto prazo. Antes de mais nada, também quero lembrar para vocês, esse terminal que eu estou usando aqui é o terminal da TANI, pessoal. É um terminal gratuito, é um software que você pode instalar no seu computador. Você pode operar mais, tem várias corretoras que você pode operar, inúmeros ativos aqui de todas as corretoras. Você pode ter acesso a indicadores premiums, que são esse aqui, o VPDR, esse indicador aqui do lado direito. É um indicador que você tem que pagar no TradeView, mais de 150 dólares por ano. E aqui a TANI está oferecendo para você esse indicador de forma gratuita. Então, tem muitas vantagens de você poder usar esse terminal aqui. Se a Binance, por exemplo, ficar fora do ar, você pode, ou qualquer corretora, você pode ir aqui fechar essas posições. Então, vale muito a pena você baixar e deixar configurado na sua máquina para as corretoras que você mais gosta, beleza? Então, eu vou deixar também aqui o link para você na descrição desse vídeo. Então, vamos entrar aqui agora no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin, pessoal. Bom, o Bitcoin buscou o meu alvo aqui da extensão Fibonacci. Eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso. O Bitcoin foi buscar a região de 50%, desculpa, de 100% de extensão Fibonacci. Eu comentei no canal de alertos aqui. Botei para vocês na sexta-feira. O Bitcoin testando a região de 7,86% da extensão Fibonacci, que eu mostrei no vídeo. Se romper, estaremos a caminho dos 50 mil dólares, na minha opinião. Caminho rápido dos 50 mil dólares, 100% de extensão de Fibo. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. A gente rompeu aqui, nessa região. E daí eu sempre vou buscar meus alvos de Fibonacci. Então, como é que eu medir esse alvo aqui? Vou mostrar para vocês de novo aqui. Vou mudar para o gráfico diário aqui. Vou mostrar para vocês exatamente o que eu estava de olho. Então, se a gente pegar aqui... Tem duas formas de fazer, na verdade. Vou mostrar a forma que eu mais gosto de fazer, porque eu acompanho... Eu faço duas formas para mostrar aqui. Alvos e também níveis de Fibonacci importantes. Essa extensão Fibonacci aqui, eu faço o seguinte. Então, pegando aqui a extensão Fibonacci, que é esse padrãozinho aqui. Esse aqui no 3D View, você pega aqui no lado esquerdo, desculpa. Você pega aqui a extensão Fibonacci. Desse fundo aqui, pessoal, até esse topo. Essa aqui foi a pernada que o Bitcoin fez. A gente teve essa retração toda aqui. A gente pode ver. O Bitcoin foi buscar essa região aqui de 100% de extensão Fibonacci. Então, está aqui desenhado para vocês. 100% de extensão Fibonacci. Aqui está nos 50.480 dólares. Obviamente, eu fiz o desenho rápido aqui. Quando eu faço minhas análises aqui para mim aqui no computador, eu faço com calma. Eu boto aqui exatamente o fechamento aqui nas sombrinhas dos candles para ver exatamente onde o Bitcoin pode buscar. Então, o Bitcoin buscou essa região de 100%. Eu fechei um pouquinho mais abaixo aqui a minha operação. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho no curto prazo que eu não gasto 4 horas porque eu fechei um pouquinho antes. E agora aqui eu estou de olho qual é a região de Fibonacci que estou de olho, pessoal. A gente ficando acima dessa região aqui agora, dos 50.500 mais ou menos, a gente vai conseguir... A gente poderia buscar essa região aqui dos 56.000 dólares. Seria aqui 55.939 dólares que é a região de 1.41 aqui dessa extensão Fibonacci. Que faz muito sentido também aqui, pessoal. A gente pode medir o alvo também Fibonacci assim. Vou mostrar para vocês também aqui agora. Outra forma que eu faço também aqui. Então, a gente fez um pivô de alta aqui também. Esse pivôzinho de alta. Então, eu vou pegar aqui agora essa retração Fibonacci aqui. Certo? E vou fazer o quê, pessoal? Vou medir aqui agora. Essa aqui é a minha retração Fibonacci, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui. Vou passar esse alvo aqui do 0.382 para cima aqui. E qual que é o meu próximo alvo Fibonacci? Exatamente onde o Bitcoin foi. A região de 100% aqui. A região de 50.600 dólares. Que obviamente fica um pouquinho. Eu tenho que acertar bem aqui o Fibonacci. Está pegando full no topo. Mas aqui, exatamente o primeiro alvo do Bitcoin aqui de Fibonacci. Qual que seria o segundo alvo aqui agora? Seria pegar aqui o próximo alvo nível de Fibonacci. Então, seria isso aqui. Então, levaria o Bitcoin aqui pegando a sombra desse candle. O Bitcoin iria para essa região aqui dos 56 mil dólares. Aqui é 55.900 mais ou menos. Então, esse é o próximo alvo em termos de Fibonacci que eu estou de olho aqui agora. Para o curto prazo, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora é o seguinte. Vou mudar para o gráfico de 4 horas. Então, por que eu fechei minha operação aqui antes? Eu tinha esse canalzinho de alta aqui. Eu acabei decidindo fechar uma operação aqui nessa região aqui um pouquinho abaixo aqui dos 50 mil dólares. Então, fechei aqui um pouquinho antes para poder garantir, botar lucro no bolso, pessoal. Lucro no bolso é a melhor coisa que tem. Então, botei lucro no bolso. Foi um bom final de semana. Agora, o que eu estou lendo aqui agora para o Bitcoin é o seguinte, pessoal. O próximo alvo aqui para o Bitcoin romper é, primeiramente, a gente tem dois tipos de indicadores. Então, a gente tem aqui o indicador Leading Indicator que mostra para mim o CPR, que mostra o próximo nível importante de Bitcoin que conseguir romper é essa região de 50 mil e 800 dólares, que é o R2 do CPR mensal. Então, esse é o nível que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. A gente tem que romper essa região aqui de 50 mil e 800. Tá bom? Mas eu ficaria mais de olho, pessoal, puxando aqui de novo o terminal da Tânia, nessa retração Fibonacci que eu mostrei para vocês. Então, esse é o nível que eu estou de olho aqui agora. 618, pegando desse topo que o Bitcoin fez, até esse fundo aqui. A gente pode ver essa região de 51 mil dólares. É muito importante. Esse aqui é o alvo que eu vou ficar de olho. Então, a gente tem que romper isso aqui agora. Se a gente conseguir romper a chance do Bitcoin buscar níveis lá na região de 56 mil dólares que eu comentei para vocês, vai ser muito grande. E é isso que eu estou de olho aqui agora para o curto prazo do Bitcoin, beleza? Então, pessoal, o que eu estou lendo isso aqui agora, como o preço está muito esticado, eu quero dizer para vocês o seguinte, o preço está muito esticado, eu vou até puxar as médias para vocês aqui agora. A gente tem essas médias aqui, a média de 20 dias aqui, que é essa média amarela. Vou até confirmar se aqui é a média de 20 dias. Só para confirmar para vocês aqui que é a média de 20 dias. a EMA de 20 dias aqui. Então, a gente está aqui nessa região mais ou menos aqui dos 45 mil e 600 dólares. Então, o preço está bem esticado, certo? A gente tem aqui, ela está bem próxima dessa LTA também aqui agora. Então, eu não vou entrar aqui na operação agora de long, a não ser que a gente consiga romper a região lá dos 51 dólares. A gente está bem esticado aqui com o preço. A gente vai ter resistência também para cima aqui, resistência desse canalzinho aqui. Essa LTA desse canal também vai ser uma resistência. Então, pessoal, eu estou aqui agora observando, fechando a operação, fechei a operação, estou observando aqui agora qualquer retração do Bitcoin para essas médias aqui agora, retestando essa região aqui, pode ser interessante, que eu estou de olho aqui agora. A gente poderia até ver uma outra retração Fibonacci. Vou puxar o gráfico diário que a gente pode ver alguma coisa interessante. Aqui no gráfico diário, pessoal, a gente poderia começar a ver, dependendo se o Bitcoin começar a retrair muito forte, buscar a região de Fibonacci também. Então, a gente poderia começar a olhar aqui agora, puxar de novo essa retração Fibonacci aqui, desse fundo 20 vezes nos 43.900, até esse topo até agora. A gente pode ver que a região dos 48 mil dólares aqui pode ser que a gente venha testar de novo. Então, fiquem atentos a esses níveis de Fibonacci. Eu não gosto de comprar quando o preço é multiplicado, ainda mais quando a gente tem resistência do R2 e CPR mensal. Então, quem não fechou a operação ainda e está buscando um nível para fechar a operação, aconselho a ficar de olho aqui no CPR mensal, a região do R2, que é essa região dos 50 mil e 847 dólares aqui no gráfico da Bitstamp. Pode ser um bom fechamento de operação aqui nessa região, porque a gente pode, pessoal, com o preço multiplicado, a gente está longe das médias aqui agora, eu ficaria atento aqui esperando uma retração para poder entrar de novo. Os indicadores de sentimento, pessoal, estão mostrando para mim que pode ter mais pump do Bitcoin. Então, a gente tem aqui agora o long short ratio aqui caiu bastante, a gente está aqui em 0.9, pessoal, 0.9, deixa eu ver aqui agora onde está, 0.9 aqui mais ou menos. A gente tem aqui as sardinhas comprando, aqui estão vendendo aqui agora, o Bitcoin compraram, mas estão vendendo aqui agora no curto prazo. A gente tem a funding fee aqui, a taxa de funding está caindo bastante e a gente também tem aqui o open interest subindo bastante. Isso aqui mostra para mim que vai ter bastante volatilidade em Bitcoin aqui agora, então fiquem atentos aqui agora, não saiam desesperados com o Bitcoin quando comprar, tá, pessoal? Estou vendo aqui bastante ordens também de venda nessa região, tá? Tão uma olhadinha no book de ordens também que vocês têm uma ideia, né? Então, a gente tem bastante, tem muito mais venda aqui na região de 51 mil dólares, a quantidade de venda que tem aqui, pessoal. Tem muito mais venda aqui até a região de 51 mil dólares do que compra aqui na região de 1%, tá? Então, fiquem atentos aqui agora, tá? Eu ficaria muito de olho nessa região de 51 mil dólares que comentei para vocês que é a região de 618, tá? A gente tem que conseguir romper essa região, tá bom? Para poder ter uma esperança com o Bitcoin, tá? Mas, então, como a gente tem aqui essa quantidade de resistência forte aqui agora, né? E também a gente tem aqui o indicador de sentimento mostrando que a gente pode ter mais pump, né, pessoal? O pessoal está shortando o Bitcoin. Então, eu estou aqui agora esperando, né? Ver se a gente vai conseguir romper a região de 51. Se a gente romper, eu vou entrar aqui cogitando de entrar na operação ou vou buscar aqui regiões de Fibonacci numa retração para poder entrar de novo, tá, pessoal? Tá? E fica atento também aqui no VPVR para mostrar para vocês. A gente perdeu essa região aqui, dos 45 mil e 600, que é exatamente, ó, puxar de novo essa média aqui dos 20 dias. Se a gente perder essa média aqui dos 20 dias, que obviamente essa média vai subir daqui a pouquinho, né? Ela sobe muito rápido. A gente perdendo essa região aqui, pessoal, 45 mil e 600, a coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? Então, que é exatamente, inclusive, aqui, ó, se a gente puxar essa retração Fibonacci aqui na TANI, né? seria essa região também de Fibonacci, tá? Então, aqui de novo, desse topo aqui, ó, até esse fundo, ó, a gente não pode perder essa região, né? Vamos de novo aqui. Essa região dos 45 mil aqui, ó, 46 mil e 900 aqui, na verdade, aqui está diferente, tá? Acabei confundindo. Então, eu ficaria de olho aqui, essa região dos 46 mil e 900, tá? A gente não pode perder junto com essa região também aqui, ó, essa região dessas médias aqui dos 45 mil e 600, que aqui no VPVR mostra que a gente tem um suporte legal, tá? Se a gente perder essa região, né, pessoal, a coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? A gente nem foi buscar a região de 68 ainda, ficou bem próximo, a coisa pode ficar muito feia e tem muita resistência e muita ordem de venda naquela região dos 51 mil dólares, tá? Então, eu vou observar que agora o Bitcoin é no curto prazo, tá? Eu não vou tomar nenhuma ação, já fechei minha posição, né? Quem não fechou aqui agora, pessoal, aconselho, né, avaliar de fechar a posição também, né? Ou pelo menos tentar buscar essa região aqui do R2 e CPR mensal, como eu comentei para vocês, tá? E esperar uma nova retração aqui ou rompimento da região de 51 mil dólares para a gente poder entrar de novo uma operação de long, tá? Então, eu estou aqui agora procurando aqui uma nova entrada do Bitcoin, seja mais abaixo aqui ou mais em cima, tá? Então, agora aqui nesse momento eu estou na região de uma operação aqui de não operar, beleza? Então, basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje foi esse, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações para vocês não perder nenhum vídeo e a gente se vê aí em breve para mais um vídeo também aí no canal de alertas. eu boto para vocês as novidades assim que estiver, tá bom? Um abraço aí!